Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e esse dia 4 de novembro, tá que tá, hein? Carlos Lupe acabou de dar uma entrevista agora na CNN Brasil. Eu anotei os principais pontos e quero trazer umas outras reflexões aqui a respeito de tudo o que está acontecendo. Mas antes, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, pega o dedinho, coloca lá no like, compartilha com amigos. Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho aqui. Meus amigos, então, eu não vou entrar em detalhes do que eu já falei no outro vídeo explicando o que aconteceu nessa madrugada e o posicionamento logo pela manhã de Ciro Gomes suspendendo a sua pré-candidatura até que o PDT realmente, enfim, faça a sua parte e derrube no segundo turno na Câmara essa PEC dos precatórios que, repito só isso, mistura um pouco de calote com fura-teto, com pedalada fiscal, enfim, é uma tragédia total. E o Lupe foi questionado sobre ela na entrevista na CNN. Ele disse que reconhece que deputados do PDT na Câmara fizeram um esforço e conseguiram atenuar um ponto muito ruim relacionado aos professores, lembrando ali da causa do PDT com essa parte da educação. Então, reconhece que, beleza, teve uma melhora nesse ponto, mas, mesmo assim, Lupe reforçou que não dá para dar uma carta branca para um governo, na opinião dele, corrupto, como é o governo Bolsonaro. Lupe disse que vai conversar um a um dos deputados que votaram a favor para tentar criar a unidade do partido contra ela na votação em segundo turno, que será na terça-feira da próxima semana. Olha, eu praticamente acho que unidade total será difícil, até porque tem sempre uns três deputados ali que votam contra o partido, estão em processo de expulsão, enquanto isso não é resolvido na justiça, eles ficam lá, enfim, criando algum constrangimento para o partido. Mas, se a gente conseguir observar que o PDT votou em peso, salvo esses três, talvez um outro caso em que realmente a pessoa ache que o melhor é a PEC, já terá sido uma vitória desse posicionamento duro de Ciro Gomes. Lupe disse que ligou para o Ciro logo pela manhã, disse que entraria no STF para anular a sessão, porque, segundo ele, a forma como Arthur Lira conduziu, é uma emenda constitucional que está sendo votada, então, infringe um acordo que existia, enfim. Então, isso vai parar na justiça. E disse que, em seguida, o Ciro pessoalmente avaliou que, como a votação é em dois turnos, deveria suspender toda a sua atividade como pré-candidato até ocorrer o segundo turno. Reforçou que o Ciro é o candidato do PDT, que ele apenas suspendeu as atividades de pré-campanha. Sobre o Ciro sair do PDT, algo que foi ventilado hoje no noticiário, Lupe disse que não vê chance nenhuma disso, que o Ciro está em casa no PDT, que é o irmão que a vida lhe deu, que é disparado o homem mais preparado para exercer a presidência da República, e que o gesto do Ciro é uma satisfação à sociedade sobre a sua insatisfação pessoal em relação à votação do PDT na Câmara. E o Lupe fez questão de destacar que foi uma votação de boa-fé, entendendo que teve uma redução de danos, que não se deve dar uma carta branca como foi feito ali para um governo como Bolsonaro. E aí, saindo dessa entrevista do Lupe, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acompanhar, eu acho que o Ciro conseguiu, logo pela manhã, reverter um cenário que, até o seu posicionamento, estava muito prejudicial a ele. Ele estava sendo bombardeado, e realmente a sua posição, mesmo que tenha causado um constrangimento na bancada, num ou outro deputado, eu espero que isso seja resolvido com o tempo, pelo menos fez com que ele revertesse algo extremamente negativo para positivo. Teve um amigo que chegou a dizer, William, o Ciro conseguiu fazer do limão uma limonada. E aí, é natural que a militância que apoia o PDT, o Ciro, cobra dos deputados, mas eu quero deixar um tweet da Tabata Ganga que eu achei muito sensato e que vale a pena a gente destacar aqui. Disse ela, não concordo com o voto, mas também não concordo com o linchamento da bancada, que, salvo algumas exceções de sempre, estão sempre do nosso lado. Entendo o posicionamento, mas a questão é conversar para que esse tipo de coisa não aconteça de novo. Bom, e eu concordo com a Tabata Ganga, eu acho que faz parte a gente discordar, cobrar do candidato, seja do partido que a gente tem simpatia ou não, mas tomar só um cuidado para que essa cobrança não vire um linchamento. Por isso, eu achei bem interessante o posicionamento dela aqui. E assim, vale a pena destacar que não só deputados do PDT. O PSB deu 10 votos favoráveis à PEC. Então, são outros deputados que também podem ser cobrados na tentativa de a gente reverter o posicionamento deles para o segundo turno. E vale destacar também um ponto importante, que é assim, o Ciro foi muito mais cobrado e o PDT do que o próprio PSB. Parte disso, é claro, que é de uma implicância que vem de uma ala do próprio PT, que independente da posição do Ciro, vai estar sempre criticando. Por exemplo, o Ciro estava sendo questionado por eles antes. Aí o Ciro se posicionou e ele passou a ser questionado por outros motivos. Enfim, se o Ciro posiciona, está errado. Se não posiciona, também está errado. Mas parte da cobrança veio também da própria militância, mostrando que, olha, não é porque é o PDT que está votando a favor ou contra que a gente vai se posicionar sempre a favor do partido. Enfim, que vai deixar de cobrar o candidato. Isso eu acho que é algo extremamente positivo e que vale a pena também ser valorizado. E aí, voltando ao que eu disse lá atrás, o Ciro retirou a sua pré-candidatura momentaneamente. É uma suspensão e não um abandono dela. E aí, isso, é claro, repercutiu de uma maneira assim, que particularmente tem tempo que eu não vejo uma repercussão tão grande. Só para destacar aqui, a Globo.com, por exemplo, deixou o Ciro praticamente o dia todo na sua capa. A CNN, hoje, foi praticamente um noticiário em que toda hora estavam ali repercutindo esse posicionamento do Ciro. O que é algo esperado. É o terceiro colocado nas pesquisas. Aquele que tem maiores chances hoje de quebrar a polarização. Então, essa notícia, ela cai como uma bomba no mundo político. Bom, e essa posição do Ciro pode ajudar a reverter não apenas os votos no PDT, como também de outros partidos. Porque a repercussão foi muito grande, chacoalhou o mundo político. E se o Ciro realmente conseguir fazer com que a PEC seja derrubada, não tenhamos dúvida. O noticiário vai ser em torno disso também. E aí, Ciro será considerado por muitos como aquele que conseguiu provocar uma derrota ao governo. Algo que pode soar muito bem também para as outras pessoas. Já que Ciro é, eu já disse aqui várias vezes, na prática, a maior oposição ao governo Bolsonaro. Não só por ter assinado vários pedidos de impeachment, mas já entrou no STF várias e várias vezes junto com o PDT, contendo os arrobos autoritários do Jair Bolsonaro, como também por irem protestos pelo Fora Bolsonaro, como foi no dia 12 de setembro, naquele promovido pelo MBL, como foi depois em outubro, naquele que foi organizado por forças progressistas. Então, Ciro não faz distinção de quem organiza. Se é pelo Fora Bolsonaro, lá está ele. E aqui, mais uma vez, apesar desses votos do PDT, Ciro encara com coragem, com coerência, algum constrangimento dentro do próprio partido e se posiciona contra essa PEC. Alguém pode estar pensando, ah, William, mas ele fez isso agora por causa da repercussão? Não. Vou deixar um vídeo aqui embaixo do Ciro Progressista, que pegou um corte ali de uma fala do Ciro no dia 28 do 10, numa entrevista à Jovem Pan lá de Santa Catarina, falando duramente contra essa PEC. Ou seja, não é porque o partido votou a favor que o Ciro, de repente, mudaria a sua opinião de 5, 6 dias atrás. Então, o Ciro mostrou, mais uma vez, ter coerência. E uma postura curiosa foi do antagonista, que tenta emplacar a candidatura do Sérgio Moro e eles foram nas suas redes sociais e no site cobrar uma posição do ex-ministro e do ex-juiz para que copie Ciro Gomes. Vamos aguardar e ver se isso vai acontecer. Bom, uma jogada arriscada do Ciro, alguns imaginam? Sim, é uma jogada arriscada porque pode ser, a gente não sabe, que os deputados eventualmente se rebelem e mantenham a posição. Se isso acontecer, aí vamos aguardar e ver qual vai ser o posicionamento da Executiva Nacional. Se vai dar alguma punição para esses deputados, caso isso vire uma questão fechada pelo partido, o que não foi o caso nesse primeiro turno. e se eventualmente o partido não fizer nada, Ciro pode ficar numa situação constrangedora e a gente vai ter que observar se essas especulações se aconteceram hoje de uma eventual saída do Ciro, negada por Carlos Lupe, é bom destacar se ela se concretiza ou se, enfim, arrumam alguns argumentos ali para o Ciro continuar no PDT. E eu particularmente espero que os deputados derrubem essa PEC e a situação do Ciro no partido continue como está, está tudo organizado, enfim, o Ciro tem hoje uma tranquilidade que vários outros pré-candidatos não tem e isso é, sim, um ativo importante para 2022. E quando eu parei para gravar esse vídeo, um deputado, Félix Mendonça, presidente do PDT na Bahia, que votou a favor, já se posicionou da seguinte forma, entendemos que deveríamos votar a favor, pois, nesse momento, tem muita gente sofrendo a espera do auxílio, mas isso, ou seja, a votação, pode mudar com uma nova discussão. Nova discussão pode ser também esse diálogo que vai existir agora entre esses deputados o próprio Carlos Lupe, não duvido que o próprio Ciro entre também em campo. E uma discussão que se coloca é, será que isso não fragilizou a sua pré-candidatura? Eu acho que, pelo contrário, pode ter fortalecido, porque Ciro marca posição firme contra essa PEC que é criticada por muito mais gente do que elogiada, inclusive a repercussão na mídia hoje foi muito mais favorável ao Ciro do que contrária. E um outro ponto importante é, quando ele anunciar que está de volta para a sua pré-candidatura, isso vai gerar outro noticiário muito positivo em torno disso. Então, eu acho que, nesse ponto, não tem prejuízo para a pré-candidatura do Ciro, apenas ganho. Não só do ponto de vista eleitoral, mas sim de um posicionamento extremamente coerente de tudo aquilo que o Ciro defendeu e que essa PEC aqui, no caso, ia contra. E vários políticos saíram defendendo o Ciro Gomes nas redes sociais. Vou citar apenas alguns aqui. Alessandro Vieira, pré-candidato à presidência da República pelo Cidadania, teve uma postagem interessante, Flávio Dino, do PSB, Randolfe Rodrigues e Eloísa Helena, ambos da rede, Alexandre Frota, do PSDB, Juliana Brizola e Túlio Gadelha, que votou contra a PEC dos Precatórios e vários outros. E para fechar o vídeo, eu destaco dois pontos importantes. O Ciro e o PDT não são contra o Auxílio Brasil, Bolsa Família, chamem do que quiser. Na verdade, o Ciro, o Mauro Benevides e o PDT apresentaram um projeto que foi aprovado que ajudou o governo a arrumar R$ 170 bilhões que seriam destinados para o auxílio emergencial de R$ 600, não de R$ 400, mas o governo, no final, manobrou, pegou esse valor e jogou onde? No saco sem fundo da dívida. E o Ciro e o PDT não são favoráveis ao teto de gastos. O Ciro critica isso desde que ele foi colocado lá atrás por Michel Temer e Henrique Meirelles. Então é só para ponderar que para derrubar o teto e para aumentar o auxílio emergencial há outras formas que não essa PEC dos precatórios. Meus amigos, ficaremos atentos e qualquer grande novidade em relação a esse assunto eu trago aqui para vocês. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando.